Depois da morte o quê? Capítulo 1 Pensando o impensável Inferno Que assunto macabro Tem sido chamado o horror supremo do universo Que espécie de pessoa quereria escrever sobre o inferno, e quem estaria interessado em ler sobre ele? Parece uma preocupação mórbida, estranha, tendente a confirmar a suspeita de que os cristãos são congenitamente melancólicos. Suponhamos que um conhecido pergunte, o que é que você tem nas mãos? Quando você estiver lendo estas páginas É um livro sobre o inferno, você responde. Acharia isso embaraçoso? Não parece essa a melhor maneira de ganhar amigos e influenciar pessoas. Você quer realmente passar o tempo comigo pensando numa coisa tão terrível? Certamente inferno é um tópico desagradável, e é natural que relutemos em considerá-lo. Tantas outras verdades das escrituras são intensamente atraentes. Estudá-las é um prazer. Elas elevam o nosso espírito e ficamos ávidos por aprender mais. Mas sentar-nos e refletir sobre o destino dos condenados enche o nosso coração de opressivo pesar. Um sentimento de terror nos domina, pois o tema é sombrio e terrível. A vida já é bastante dura. Por que se esforçar em ficar deprimido? Instintivamente procuramos assuntos mais animadores. Então, então, por que pensar no inferno? Precisamos ter bons motivos, pois, se não nos convencermos de que tal estudo nos vai ajudar, ele não nos despertará nenhum apetite. Temos que poder antecipar que isto nos fortalecerá espiritualmente. Temos que nos persuadir de que negligenciar esta doutrina porá em perigo a nossa alma e a alma das gerações futuras. Pensar no inferno é importante por três principais razões. Céu e inferno sua importância intrínseca. A primeira razão é sua importância intrínseca. Tudo na Bíblia é importante, claro. Contudo, algumas verdades são mais vitalmente importantes que outras. Se ignorarmos os sublimes pontos da doutrina dos anjos, por exemplo, ou alguns pormenores das leis do Velho Testamento sobre alimentos, seremos mais pobres. Mas não seremos condenados. Outras doutrinas, porém, são indispensáveis. Richard Baxter concitava os pastores a pregar principalmente sobre as verdades mais grandiosas, mais definidamente certas e mais necessárias. Muitas outras coisas, diz ele, é desejável conhecer, porém esta tem que ser conhecida, ou então o nosso povo será destruído para sempre. A doutrina sobre o inferno é dessa categoria. Ela tem que ser conhecida. Podemos ilustrar sua importância em quatro aspectos. O primeiro é o peso massivo do testemunho bíblico. O inferno não é mencionado apenas ocasionalmente nas Escrituras, em uma ou duas passagens obscuras. Ao contrário, extensas porções da palavra de Deus tratam desta doutrina. A Bíblia se refere mais vezes à ira de Deus do que ao seu amor. O Velho Testamento está repleto de irados juízos do Senhor contra os seus inimigos, prefigurações do inferno. O nosso Senhor Jesus Cristo falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Isso pode parecer surpreendente, mas é verdade. Cristo, o amor encarnado, cheio de compaixão e misericórdia, entretanto fala muito frequentemente do juízo e das penas eternas. Até o seu título de salvador chama a atenção para o inferno. Um salvador salva de alguma coisa, e o inferno é o temível destino do qual ele nos resgata. Conforme vai chegando ao fim do livro do Apocalipse, Deus leva a conclusão a sua. 1D Reformé de Pastor 1656, edição ampliada, Edimburgo, Banner of Truth Trash, 1974, p. 113. O pastor aprovado, tradução de Odair Olivetti baseada noutra edição do original, Publicações Evangélicas Selecionadas, p.s., 1ª, edição em português, 1989. Palavra escrita. É um fato espantoso que ao lado das lembranças das glórias dos céus, as páginas finais das Escrituras deixam ecos terríveis em nossa consciência. O abismo, o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, fora Apocalipse capítulo 20 versículo 3, capítulo 21 versículo 8, capítulo 22 versículo 15. Ora, se Deus em sua sabedoria decidiu prover-nos de tanta informação sobre o inferno, não seria óbvio que isso é enormemente importante? Só isso já seria razão suficiente para estudá-lo. Em segundo lugar, a doutrina sobre o inferno é intrinsecamente importante em razão do conteúdo da doutrina propriamente dita. O inferno é revelado como um lugar de tormento onde milhões de seres humanos estarão encerrados os para sempre. Os especialistas em estatística nos dizem que morrem aproximadamente 95 milhões de pessoas por ano. Quer dizer que a cada segundo três seres humanos entram no inferno ou no céu. Dentro da próxima hora, 11 mil homens, mulheres e crianças irão para sempre para um lugar de gozo eterno, ou para um lugar de sofrimento eterno. Imagine-os morrendo agora, enquanto você lê estas palavras, um, e outro, e outro. Quando você exalar a sua próxima inspiração, diversas outras pessoas estarão deixando esta terra. Quando um avião se faz em pedaços e duas ou três centenas de pessoas são de repente despachadas para a eternidade, todo mundo fala sobre isso. É um desastre pavoroso, vai para os cabeçalhos das notícias. Ficamos aflitos e esse acontecimento enche a nossa cabeça. E todavia, 11 mil dos nossos companheiros de existência como seres humanos, a cada hora de cada dia do ano estão chegando ao seu destino eterno. Seguramente por esta única razão tal doutrina tem que ser importante. Em terceiro lugar, não estamos longe desta catástrofe. Alguém observou que a morte não é um mero espectador de esportes. Os espectadores não se envolvem pessoalmente conosco. Podemos assistir com imenso interesse e ansiedade uma partida de rugby ou de futebol americano. Gostamos de observar a habilidade dos jogadores e ficamos alegres se o nosso time vence. Mas não entramos no jogo e no final das contas, o que acontece realmente não nos importa. Não se fará nenhuma exigência da nossa energia ou da nossa habilidade. Não corremos o risco de sofrer ferimentos. Somos apenas espectadores. Contudo, isso não é verdade quanto à doutrina do inferno, pois todos e cada um de nós, por natureza, estamos indo para lá. Não é algo que não nos interessa. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Cada um de nós vai morrer e depois da morte nós todos enfrentaremos o juízo. Todos nós, sem exceção, estamos intimamente envolvidos. Você pode pensar que algumas doutrinas da Bíblia não se aplicam diretamente a você. Se, por exemplo, você não é pai ou mãe, pode achar que as instruções bíblicas dirigidas aos pais não envolvem você. Ou pode passar ligeiramente pelo ensino da palavra de Deus dirigido aos empregadores, ou aos ricos, e assim por diante. Você pode dizer, bem, isso é interessante, é certo, é certo, porém não é do meu interesse imediato. Isso seria um erro da sua parte, porquanto toda a Escritura é proveitosa segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16, mas seria uma reação compreensível. Todavia, nenhum de nós pode jamais ousar dizer isso acerca da doutrina do inferno. É o destino certo de todo pecador não salvo, e nós somos pecadores natos. Finalmente a doutrina sobre o inferno é intrinsecamente importante porque há um caminho, mas só um caminho, pelo qual podemos escapar dele. Não temos uma série de opções. Não podemos abrandar a nossa ansiedade imaginando que muitas categorias de pessoas não vão para lá. Não podemos dizer a nós mesmos, bem, o inferno é terrível, o inferno é real. Mas afinal de contas, há muitas maneiras de evitar o inferno, e portanto, não tenho necessidade de ficar indevidamente preocupado. As Escrituras são claras. Dizem elas, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3 versículo 36. O único meio de escapar do inferno é pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os demais estarão perdidos. Por que pensar no inferno? Porque vamos para lá, a não ser que sigamos o único e exclusivo caminho de fuga. E há um caminho. O inferno não é inevitável. Se fosse, se não houvesse prospecto de salvamento, que adiantaria incomodar-nos com ele. A atitude mais sensata seria expulsá-lo da nossa mente para tão longe quanto possível. Mas devido haver uma segura e certa promessa de socorro para todos quantos queiram ser libertados da condenação de Deus, nada é mais crucial do que dar a este assunto a mais completa atenção. A Bíblia mostra com abundante clareza o caminho da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3 versículo 16. Aí está, pois, a nossa resposta àqueles que nos acusam dizendo que somos mórbidos e melancólicos. Fariam eles a mesma acusação contra uma conferência de médicos reunidos para discutir o câncer? Acusá-los iam de serem indivíduos distorcidamente inclinados a interessar-se morbidamente por algo desagradável? Claro que não! Somos agradecidos ao fato dos médicos darem atenção a estas coisas, dedicarem sua capacidade e seu discernimento ao trato de realidades tão terríveis. Seu propósito é levar saúde e cura a muitos, e nós nos dispomos a animá-los a tal empreendimento. Longe de criticá-los, apreciamos o fato de que eles estudam esta ou aquela doença, não porque gostem de fazê-lo, e sim porque é um horrível fato que precisa ser encarado. Mas o inferno é uma realidade muito mais terrível e muito mais permanente. A coisa mais positiva, mais desejável e de maior responsabilidade que podemos fazer é estudar essa doutrina para equipar-nos melhor para livrar outros de um lugar tão indescritivelmente horrível. O predomínio da incredulidade A segunda razão para estudar o inferno é a presença generalizada da incredulidade concernente a ele. Se fosse algo aceito universalmente, se a maioria das pessoas acreditasse no inferno e estivesse acuradamente informada sobre ele, talvez não precisássemos tomar tanto tempo em seu estudo. Mas em nossa geração, a crença no inferno quase desapareceu. Podemos distinguir três níveis de incredulidade. Há primeiramente e antes de tudo, a zombaria popular. Há alguns anos eu e minha esposa assistimos a um concerto numa escola local, onde as crianças apresentaram esquetes e pequenas peças. Foi uma noite agradável, até que para nosso assombro, algumas crianças apareceram em cena vestidas de diabos, com chifres e caudas de papel dando voltas no palco. Elas cantaram uma canção sobre o inferno, no qual as pessoas se retorciam e frigiam. As pessoas presentes riam às gargalhadas, enquanto nós ficamos ali sentados, confrangidos. Dentro de nós, as palavras de Cristo foram quase audíveis aos nossos ouvidos. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos, melhor lhe fosse que se lhe pendurasse ao pescoço uma mordiazenha, e se submergisse na profundeza do mar. Mateus capítulo 18 versículo 6 Para muitos o inferno é uma piada. Ou na melhor das hipóteses é um truque de propaganda. Em nossos jornais e em nossas telas de televisão os condenados são aqueles que têm que passar sem o produto que está sendo anunciado. O céu é comer a barra de chocolate, usar o perfume, dirigir um carro novo. Numa recente viagem na América paramos num centro de atenção a visitantes, onde pegamos um folheto de propaganda de um restaurante instalado num edifício que anteriormente era uma igreja. Isso dera aos novos proprietários uma ideia. O folheto começava, quanto à comida, é tão celestial que só pode ser um pecado. O nosso cozinheiro-chefe usa os ingredientes mais puros disponíveis para produzir uma culinária que enche a alma de satisfação. Assim como Eva tentou Adão, vamos tentar você com as criações para a sobremesa de hoje. Imagine o diabólico êxtase do chocolate, etc. E terminava, bom desfrute e que Deus o abençoe. Não há necessidade de apresentar mais exemplos destas blasfêmias. O inferno é visto como tema humorístico, e os que realmente acreditam nele são objetos de riso ou são evitados, ou, de preferência, ambas as coisas. É matéria de zombaria popular. Em segundo lugar, a crença no inferno é rejeitada por aqueles que lhe dedicam sério pensamento. Pois, no meio da fútil ostentação e da frivolidade da cultura popular, muitos são os que pensam seriamente. Os que estão sem Cristo estão espiritualmente mortos, eles odeiam Deus, estão cegos, e os seus processos mentais são distorcidos. Tudo isso é verdade. Mas entre eles há homens e mulheres donos de grande saber, capazes de pensar e que refletem profundamente sobre questões importantes. Para eles a ideia de inferno é repulsiva, e eles se sentem ofendidos por ela. Consideram-na uma superstição primitiva, algo fantasmagórico usado por uma igreja tirânica para aterrorizar e manipular os seus crédulos adeptos. O filósofo Bertrand Russell escreveu, Não creio que qualquer pessoa que seja de fato profundamente humana possa crer nas penas eternas. É uma doutrina que pôs crueldade e crueldade no mundo, e que deu ao mundo gerações de tortura cruel. Muitos daqueles entre os quais vivemos e trabalhamos nos desprezarão por acreditarmos no inferno. Para onde quer que nos voltemos no mundo moderno, estamos cercados de pessoas inteligentes que consideram tal crença desprezível ou iníqua. Mais adiante veremos por que elas pensam dessa maneira. Mas nós precisamos dar-nos conta de como este ensino sofre objeção. Em terceiro lugar, e muito trágica e surpreendentemente, esta doutrina está sendo questionada por alguns evangélicos três que declaram crer na Bíblia como a palavra de Deus inspirada. É de se esperar que os liberais teológicos rejeitem a ideia do inferno, e já faz muito tempo que eles a têm rejeitado. Mas muitos evangélicos proeminentes agora se põem a desafiar uma doutrina que durante mais de 19 séculos tem sido artigo de fé unânime da igreja cristã. Eles estão abandonando a ortodoxia e aderindo ao ensino do extincionismo, ou da imortalidade condicional, uma afirmação de que só os justos viverão para sempre e de que, na algum estágio, Deus permitirá que os ímpios impenitentes passem ao nada. Essa estranha teoria ganhou a corrente maior e reivindica ao menos paridade de estima com a doutrina tradicional. No Reino Unido um recente e influente relatório concluiu, Tremos que o debate tradicionalista-condicionalista sobre o inferno deve ser considerado um tema secundário, não primário para a teologia evangélica. E a conclusão prossegue. Entendemos que a base da fé da aliança evangélica admite as duas interpretações do inferno, a tradicionalista e a condicionalista. Há o registro de um pronunciamento de John Sott questionando o conceito ortodoxo. A extinção final dos ímpios deveria ao menos ser aceita como uma alternativa legítima, biblicamente fundamentada, ao seu consciente tormento eterno. Filipe Edicumbi-Hugh se pôs fortemente contra a doutrina das penas eternas, com a restauração de todas as coisas nos novos céus e na nova terra. Não haverá lugar para um segundo reino de trevas e morte. Quando Cristo encher todas as coisas, como se pode conceber que possa haver um segmento ou uma esfera da criação que não pertença a essa plenitude e que por sua só presença contradiga? Sua ideia sobre o destino final dos ímpios não é nada ambígua. O destino que eles modelaram para si mesmos os lançará sem esperança ao abismo da obliteração. Outros escritores sugerem uma evangelização post-mortem, a ideia de que após a morte haverá uma oportunidade para que creiam aqueles que não ouviram o Evangelho durante a sua vida na Terra. Clarke-Pinocke mudou-se para o que ele chama inclusivismo, a fé em que Deus vai perdoar e receber para si os seguidores de outras religiões que viveram à luz do que lhes fora dado. Esses homens não só questionam o inferno, mas alguns atacam a doutrina com vigor quase blasfemo. John Venham, notável erudito, especialista em grego do Novo Testamento, evangélico, declarou numa conferência em 1991, Eu creio que o tormento sem fim é uma doutrina hedionda e anti-escriturística, doutrina que tem sido um fardo terrível sobre o pensamento da Igreja durante muitos séculos e uma mancha em sua apresentação do Evangelho. Eu verdadeiramente me sentiria feliz se antes de morrer pudesse ajudar a varrê-la de vez. Clarke-Pinocke vai mais longe, considera o conceito de inferno como tormento interminável do corpo e da mente uma doutrina ultrajante, uma atrocidade moral e teológica. Como podem os cristãos sequer pensar numa deidade tão cruel e tão vingativa? Certamente um Deus que fizesse tal coisa seria mais parecido com Satanás do que com Deus. Para esses homens o tormento eterno é moralmente intolerável. Apresenta Deus como um monstro, punindo suas pobres vítimas com sofrimento sem fim. Em face de tanto questionamento e de tanta incredulidade, seria fácil eliminar o povo do Senhor. Seu povo poderia ser tentado a pensar, bem, estes homens são inteligentes, são grandes eruditos, são líderes eminentes na Igreja, e o inferno é uma doutrina desagradável. E não seria possível que eles estejam certos? Talvez lhes tenha vindo uma nova luz, e nós deveríamos seguir a sua liderança. Mesmo onde os evangélicos sustentam a doutrina, eles tendem a fazer isso em tom de pedido de desculpas. Será verdadeira a história do pregador que a divertiu os seus ouvintes dizendo, aqueles que não forem convertidos a Cristo sofrerão graves ramificações escatológicas. Fatual, ou não, ela representa em resumo o acanhamento de muita pregação contemporânea. Os modernos livros de teologia evangélica dedicam poucas páginas à doutrina sobre o inferno. Ela é negada, diluída, ou tratada como um embaraçador segredo de família, não devendo ser mencionada em público. Por que deveríamos pensar a respeito do inferno? Porque a doutrina sobre ele é muito importante. Porque é uma doutrina que está sob ataque selvagem e constante, tanto do mundo como da igreja professante. Porque é aí que a batalha está sendo travada furiosamente. A definição que Martinho Lutero deu de um bom soldado foi de um homem que se levantava e lutava onde o combate era mais feroz. É fácil ser soldado em tempos de paz, alegre por marchar em paradas para cima e para baixo trajando uniforme colorido, brandindo ao ar uma refulgente arma. Também não é muito difícil manter guarda numa isolada e tranquila área do campo de batalha. Mas é no sangue e no perigo do conflito mais duro e amargo que se prova o verdadeiro guerreiro. Há uma feroz batalha sendo travada sobre esta doutrina. Esta é atacada pelo diabo. Homens habilidosos e persuasivos, alguns com merecida reputação de apoio à ortodoxia, estão procurando derrubar a verdade de Deus. Isso é razão suficiente para pensarmos na doutrina sobre o inferno. Não nos atrevemos a desertar. É muito possível uma doutrina ficar perdida por séculos. Já aconteceu isso. O próprio evangelho foi distorcido e ficou submerso. Durante centenas de anos, gerações morreram em seus pecados porque os cristãos não lutaram pela verdade. Você quer que os seus filhos cresçam num mundo no qual ninguém acredita no inferno, e no qual o inferno é visto como uma superstição de uma era passada? Temos que saber no que cremos e por que cremos nisso. Temos que estar seguros e firmes, e ver tudo isso com clareza, a fim de lutarmos para manter viva esta doutrina. Há incredulidade como um sintoma de um problema bem mais profundo. Por que devemos pensar a respeito do inferno? A sua importância intrínseca e a incredulidade que o cerca são razões válidas. Todavia, há uma terceira razão, mais significativa do que qualquer dessas duas. A incredulidade é sintomática de um problema bem mais profundo. Um sintoma é assim chamado porque tem uma importância que o ultrapassa. Um dia você descobre uma pequena protuberância no seu corpo. Não é dolorida e não lhe causa nenhuma inconveniência. Você pode viver normalmente e continuar fazendo o seu trabalho. Nesse sentido, a protuberância em si é insignificante. No entanto, seria assim que você reage? Não, se você se preocupa com a sua saúde e se tem algum bom senso. Você procura o seu médico e se submete a um exame. Você procura tratamento. Não tanto pela protuberância, mas pelo que ela pode significar, alguma coisa mais perigosa e da qual ela pode ser uma evidência. Naturalmente a incredulidade é mais que sintoma. É em si um pecado. Entretanto, a ilustração é válida até este ponto. A incredulidade também é uma evidência de algo pior. É um sintoma do problema mais profundo da humanidade, o antropocentrismo, a centralidade do homem. Aí está a causa radical de todas as nossas dificuldades. Fazemos de nós o centro do nosso universo. Nós nos fazemos os seres ao redor dos quais tudo mais gira. Tudo isso vai de volta ao Éden, onde Satanás disse a Eva, sereis como Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 5, e ela lhe deu ouvidos. Na verdade vai além disso. O próprio Satanás tinha dito, serei semelhante ao Altíssimo. Esaías capítulo 14 versículo 14. Esse pecado do antropocentrismo, ou do humanismo, pois esse é outro nome para isso, tem estado presente no mundo desde a queda. Mas em nossos dias veio a dominar a cultura ao ponto de saturar o mundo em que vivemos. A centralidade do homem é tão penetrante e tão imperceptível como o ar que respiramos. Não há ninguém que não seja afetado por ela. Como a poluição da atmosfera, aí está ela, e nós a absorvemos, e ela nos está envenenando. A centralidade do homem está na raiz das objeções à crença no inferno, as objeções evangélicas inclusive. Dizem-nos os inovadores que as suas mudanças de ideia são devidas a seu maior entendimento. Eles se aprofundaram no sentido das palavras originais, examinaram os antecedentes à luz de novos conhecimentos. Suas habilidades exegéticas são mais precisas do que as das gerações passadas. O resultado é que estes métodos de interpretação mais acurados os levaram inevitavelmente a pôr em questão a doutrina tradicional sobre o inferno. Eles podem acreditar que é esse o caso, porém não é verdade. Não foi uma abordagem interpretativa melhorada que mudou o pensamento deles. Foi o espírito do mundo. Sem se aperceberem disso, eles foram afetados pelo antropocentrismo da nossa época, e isso torceu o seu julgamento. Eles são emocionalmente aversos à ideia de inferno, mas têm sido suficientemente espertos para construir um conjunto persuasivo de razões para suporte de conclusões às quais chegaram irracionalmente. Suas mentes foram ajeitadas de antemão, e eles fazem mau uso das suas habilidades exegéticas para que estas os ajudem a chegar a uma conclusão pré-determinada. A verdade está sendo abandonada não por ser demonstrada falsa, mas devido a acharem impopular e embaraçosa. A mudança ocorre não porque houvesse nova luz vinda da Bíblia, e sim porque há novas trevas cobrindo a cultura. Examinemos por um momento três evidências deste espírito do humanismo, notando que em cada caso há doutrinas sobre o inferno se lhe opõem. Vê-se isso primeiramente na ideia antropocêntrica do próprio homem. O mais alto valor imaginável em nossa sociedade é o bem-estar humano, a felicidade humana. Esta é a chave, o propósito de toda a nossa atividade, o alicerce sobre o qual a nossa civilização foi construída. As pessoas têm que ser felizes. Mas a doutrina sobre o inferno, como uma garra brutal, rompe caminho através da estrutura dessa visão humanista do mundo. Pois ela nos diz que milhões de seres humanos estarão para sempre numa condição indescritivelmente miserável, num lugar de tormento. Ora, as pessoas não conseguem dar abrigo a essa ideia. Acham-na intolerável, pois ela põe em questão tudo aquilo pelo que o homem moderno vive e que ele aceita. A felicidade é o sumo bem, e o bem-estar do homem e a sua meta. Milhões condenados? Não, não, elas simplesmente não aceitarão isso. Elas são emocionalmente preconceituosas contra isso, e os seus corações persuadem as suas mentes, inclinando-as para a incredulidade. Até os cristãos podem ser afetados. Você alguma vez se perguntou como é que nós poderemos ser felizes no céu, se soubermos que outros seres humanos estão sofrendo no inferno? Para muitos essa é uma pergunta angustiante, e voltaremos a ela mais adiante. Mas para o momento imagine-se no céu, contemplando a glória de Deus. Jesus Cristo, o cordeiro morto em favor dos pecadores, lá está, em todo o seu esplendor. Você está rodeado de hostes de anjos e da imensa multidão dos remidos. Os novos céus e a nova terra jazem diante de você em toda a sua riqueza e maravilha. Você se sente infeliz? Se estar com Cristo para sempre não for suficiente para você, se você acha que a condenação de pecadores estragaria o seu gozo na presença de Deus, não seria isso o antropocentrismo? Não seria a influência do mundo se insinuando e afetando você? Todavia em nossa condição de decaídos, em nossa autoabsorção e em nossa autoimportância, é muito natural que nos sintamos desse jeito. Em geral as pessoas não têm nenhuma dificuldade com o céu naturalmente. Ou ao menos com o seu distorcido conceito do céu como um lugar designado pura e simplesmente para a felicidade humana. Um tal céu é inteiramente aceitável. Ele encaixa em nossa visão do mundo. Contudo, o inferno contradiz essa sua suposição confortável. Ele corta em pedaços a visão antropocêntrica do homem. Em segundo lugar, a ideia de pecado que o mundo tem é centralizada no homem. Que é pecado hoje em dia? Nem é chamado pecado, claro. Mas, o que é considerado errado ou vergonhoso? Que tipo de conduta devemos evitar? A melhor resposta geral talvez seja que o pecado é algo que fere outros. Devemos fazer o melhor que pudermos para não ferir ou causar dor ou pesar às outras pessoas. É isso que é visto como sendo mal. Desafortunadamente o critério é aplicado seletivamente. Parece não haver problema em ferir aqueles que são inconvenientes ou que se põem em nosso caminho. Nascituros são assassinados aos milhões. A nossa sociedade civilizada não se importa em passar a tesoura nos pescoços de bebês no ventre, extrair seu cérebro e esmagar seus crânios. E se a presente tendência continuar, não se importará em eliminar os inválidos ou de pôr para dormir os mais velhos, quando cuidar deles ficar muito caro. Estamos avançando rumo ao mundo de horror, a menos que Deus, em sua misericórdia, traga para si as nossas nações. Contudo, embora incoerentemente as pessoas decentes em geral defendem a ideia de que não devemos ferir os outros. Não devemos mentir, nem explorar o próximo, nem usar violência. Não se deve abusar das crianças. Não se deve quebrar promessas. Tais pessoas concordam com o sexto e o oitavo mandamentos, não matarás. Não furtarás e embora num grau rapidamente decrescente com o sétimo, não adulterarás. Envergonham-se de praticar tais coisas ou, em todo caso, de serem surpreendidas praticando-as. Estes mandamentos parecem regras prudentes para a sociedade. As pessoas sabem que o mundo seria um lugar muito melhor se esses males fossem banidos, e frequentemente se inquietam em sua consciência se causam dor ou dano a outros. Tente, porém, falar-lhe sobre o segundo, o terceiro e o quarto mandamentos. Não adorar a Deus de nenhuma outra maneira que não há determinada por ele em sua palavra. Não tomar o nome de Deus em vão, santificar o dia semanal de descanso. Esses são considerados ridículos. Se num dia do Senhor, domingo, você fosse bastante destituído de tato para abordar o seu vizinho, e o mais bondosamente possível, dizer-lhe que não deve fazer concertos em sua casa, ou que a mulher não vá ao seu encontro social, porque essas coisas não se harmonizam com a santa observância do descanso semanal, como responderiam eles? Tanto se zangariam como julgariam você um louco. Que tipo de religioso excêntrico você é? Eles retorquiriam. Que mal estou fazendo? A quem estou ferindo? Por que a diferença? Por que as pessoas aceitam alguns mandamentos como válidos, enquanto rejeitam outros? Porque elas têm uma ideia do pecado centralizada no homem. Ferir as pessoas é pecado, e elas sabem que não devem fazer isso. Mas não se apercebem de que é pecado ser ou estar contra Deus. Os mandamentos que parecem não ter nenhuma relação com o bem-estar humano não fazem impacto algum em sua consciência. Deus simplesmente não importa. No que se refere à culpa e ao mau procedimento, pode-se deixar Deus fora de consideração. Mas o inferno despedaça essa fachada. O inferno nos diz que há um Deus santo e temível, a cujos olhos somos terrivelmente culpados. Esta doutrina nos informa que o pecado é tão grave, tão condenável aos olhos de Deus, que precisa ser punido por uma eternidade de sofrimento. Ela eleva a prática humana do mal a um plano inteiramente diferente e a coloca no contexto da necessidade de prestação de contas, do juízo e das consequências eternas. Primeiramente e antes de tudo, o pecado não é ferir os nossos pecados semelhantes. O pecado é a transgressão da lei. Primeiro João capítulo 3 versículo 4, Ara, e a lei transgredida é de Deus. As pessoas não querem ouvir falar do inferno porque ele lhes diz que o pecado é mais grave e mais terrível do que elas jamais quiseram imaginar. Quando um homem que cometeu o assassinato e adutério foi convencido do pecado pelo Espírito Santo, ele não lamentou primeiro que tinha ferido outras pessoas. Em vez disso, bradou a Deus, contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmos Salmos capítulo 51 versículo 4. O inferno salienta o fato de que o pecado tem uma dimensão eterna como uma afronta ao Todo-Poderoso. Terceiro, e o pior de todos estes erros, é a ideia antropocêntrica acerca de Deus. Você já notou que a nossa cultura está sistematicamente minando todos os nossos sentimentos naturais de respeito e de admiração? Já não temos heróis autênticos. As pessoas são celebradas por comportamento extravagante, ou por consumo ostensivo, não por seu valor para a sociedade. A riqueza é preferida à dignidade, à beleza à virtude. Personalidades existem muitas, mas poucas dão evidência de caráter. A pureza é escarnecida. Prevalece uma atitude cínica, a crença em que ninguém é nobre ou altruísta. A imprensa da sarjeta, esquadrinha os segredos sujos das pessoas famosas para deleite dos seus leitores. Biógrafos caçadores de escândalos rasgam de alto a baixa a reputação daqueles sobre quem eles escrevem. Ninguém que vale a pena nos é exposto, ninguém que nos desafia ao sacrifício próprio, ou a esforços de alto nível. Todo mundo é arrastado para a sarjeta moral com um risinho de quem sabe. Ao que parece, os heróis não são populares. Por quê? Por que essa loucura de reduzir tudo ao mais baixo denominador comum? A razão é, porque o povo odeia o herói, o ser supremo. O mundo tem medo de pensar que a bondade e a santidade levantam-se para julgá-lo. O Deus de que o povo fala-se é que ele existe, é só para benefício do homem. Seu propósito, parece, é suprir nossas necessidades, providenciar a nossa felicidade. Deus é um criado do hotel celestial. Quando você precisa dele, toca a campainha, e quando não precisa, diz-lhe que se vá. Reescreveram a primeira resposta do breve catecismo, que passa a dizer, O fim principal de Deus é satisfazer ao homem e provê-lo para sempre. Até em igrejas evangélicas a impressão dada é que Deus existe para fazer-nos felizes, para resolver os nossos problemas, para responder as nossas orações, para curar as nossas enfermidades, para melhorar o nosso casamento, para ajudar-nos a manter uma dieta. Lutero descreveu isso como, usar Deus. Que expressão repulsivamente é curada! Você já foi usado alguma vez? Você pensava que certa pessoa era seu amigo. Supunha que ele gostava da sua companhia e que avaliava você pelo que você é. Você confiava nele, mas depois viu que ele o estavam usando. Ele cultivava sua amizade só pelo que queria de você, e então ria de você por trás. Que é que você pensaria de um homem que falasse que usava sua própria esposa? Que crápula ele seria? Todavia, é exatamente isso que as pessoas estão tentando fazer com Deus. É desse jeito que elas pensam que podem tratar o Senhor dos céus e da terra. Não há noção da sua santidade, da sua terribilidade nem da sua majestade. Ele é visto como um boneco de mola que fica numa caixa até pressionarmos o botão para fazê-lo sair. Mas a doutrina do inferno nos confronta com um Deus que é invencível em sua ira, irresistível em seu poder, terrificante em sua justiça. Um poderoso soberano que segura a terra entre seus dedos como se fosse uma pitada de pó. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Daniel capítulo 4 versículo 35 O inferno nos fala do Deus que está no controle, fazendo conosco o que lhe agrada, o Deus que não podemos ignorar nem marginalizar nem manipular. Hoje em dia as pessoas não querem um Deus como esse, e banirão qualquer doutrina que o traga ameaçadoramente para diante delas. É por isso que é tão vitalmente importante que pensemos a respeito do inferno. Ele nos coloca face a face diante do Deus vivo. Aqui está como que um teste de torna-sol para nossa alma. Você está centralizado em Deus? O inferno provará você. Mas o inverso também é verdade. Se você estiver inseguro quanto ao inferno, Deus o convencerá. Enquanto as pessoas não conhecerem Deus, não crerão no inferno. Esta doutrina não pode ser ensinada isoladamente. Primeiro precisamos ver Deus em sua santidade e majestade, pois, enquanto não fizermos isso, o inferno não terá sentido. Não podemos captá-lo. É por isso que as igrejas que honram Deus e os cristãos que temem Deus têm um ministério tão vital. Quem mais falará do grande e todo poderoso Senhor? No entanto, uma vez que tenhamos sido confrontados pelo Deus verdadeiro, uma vez que eu e você tenhamos contemplado o rosto desse ser majestoso, então sim estaremos prontos para crer em tudo o que Deus diz. Os que duvidam podem levantar suas tolas objeções e apresentar os seus poeris questionamentos, mas o problema básico deles é que eles nunca viram Deus como Ele é, ou por algum tempo o perderam de vista. No dia do juízo ninguém vai rir ou produzir seus petulantes folhetos sobre o céu e o inferno. Ninguém irá questionar a moralidade das penas eternas. Nenhum pregador de mente aberta irá insistir, não creio que um Deus de amor mande alguém para o inferno. Todos nós estaremos prontos a cair sobre o nosso rosto, dominados pela intensa realidade do Deus vivo. Por que devemos pensar acerca do inferno? Por que ele nos faz lembrar a nossa insignificância? Por que ele indica de maneira impressionante a terribilidade do pecado? Por que ele nos coloca face à face diante da presença irresistivelmente dominadora de Deus? É por isso que o diabo tem atacado tão persistentemente esta doutrina. Talvez alguns de vocês ainda precisem encontrar-se com Deus. Um Deus. Deem meia volta eu insto com vocês, e encarem a realidade do Deus que os criou e contra quem vocês têm pecado. O Deus a quem vocês terão que prestar contas. O Deus que certamente os condenará, se vocês não clamarem a ele por misericórdia. O Deus que também tão certamente salvará todos os que creem em seu filho. Outros de nós, embora crentes, talvez tenhamos sido influenciados mais do que percebemos pelo pensamento do mundo. A nossa visão de Deus foi ficando opaca e a nossa fé tornou-se muito egocêntrica. Que é que há nisso que me sirva? Somos propensos a perguntar. Que dizer dos meus desejos? Onde os verei cumpridos? Mais do que qualquer outra coisa, precisamos aperceber-nos novamente do nosso Deus em sua santidade e em sua glória. Queira ele usar esta doutrina para trazer estas realidades para diante de nós. E alguns de vocês vivem numa tristeza mais profunda que as lágrimas por seus entes queridos que partiram desta terra e que até onde vocês podem saber, não se interessaram por Cristo. Eles eram o osso dos seus ossos, carne da sua carne. Vocês os amavam, estavam certos em amá-los, e pensarem que eles estão perdidos causa insuportável dor. Não posso consolar vocês, porém posso dirigí-los a Deus. Se vocês forem à sua presença com as suas perguntas e com a sua angústia, ele porá seus braços paternais em torno de vocês. Pode ser que não lhes sejam dadas respostas, mas vocês conhecerão o Deus de amor, que não pode ferir nenhum dos seus filhos e cujos caminhos são absolutamente justos, e o coração de vocês se encherá de paz. Lembrem-se das palavras dos remidos no céu, palavras que um dia vocês tomarão como de vocês mesmos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse capítulo 11 versículo 17 e 18. Capítulo 15 versículo 3 e 4. Esta é a única resposta, ver Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.